Má ré, má ré, que sou discriminado por viver assim Porque sou pobre pra viver Má ré, má ré, que sou discriminado por viver assim Periferia tem voz E aí, a gente não pede licença não, vai chupar a porta, tá ligado? Ah, só Cá foi, choose my goodness Tudo sempre no mundo só interna a pobreza, a tristeza Mas de qualquer maneira, alguém tem que falar Que a vida é dura, quer se encarar, mas que te bater por frente Pois quem sabe, infelizmente, você pode se dar bem Ou talvez se foder também Mas espero que na sua vida, tudo dê certo Aquele que se faz de novo, é o mais esperto Todos os outros que irão ser melhor que ninguém Somos todos iguais, você é também Eu nasci pobre, você nasceu pobre E não veremos pobre Quando a ser, eu sou pobre, mas eu sou igual a você Seu rico, trouxa, vá vestir, sua devida roupa O seu paletó, doi madeira, seu pé pra você Só fala besteira, enquanto você brinca Me laça dinheiro, a gente se mata, o meu sinto E você vem e diz, eu sou patrão Pense na sua vida, seu privacuzão Você não sabe como é dura a vida Você só sabe que acordaria um dia O seu carro é importado, o meu dinheiro está ganhado Seu salário é milionário e o meu está atrasado Algumas outras pra pagar, eu realmente sou perrado Mas eu não sou um ser igual a você Você não pertença ao meu país e nunca vai ser Seu filho, sou doida, seu imbecil Se fosse com vocês, cabe, então vou dar pra mil Só porque tem dinheiro, quer ser o gol do Brasil Mas eu acho que isso não vai dar certo Eu tô na tua bota, sou bobo e esperto E a minha verdade vai arrasar você Pois a verdade é foda, é só pagar pra ver Ah, querida, cadê? O dinheiro é foda, é foda, é foda Ah, querida, cadê? O dinheiro é foda, é foda Ah, querida, cadê? O dinheiro é foda, é foda, é foda Se o seu patrão é um filhado, a tua vontade é Dar um chute na bunda dele Mas você não pode fazer isso com ele Pois você depende desse otário Sem ter dinheiro não dá pra ficar parado Tente fazer alguma coisa, não deixe a sua vida acabar E se você pensar, todo mundo tá fudido Polícia se enterra, a vida está uma guerra Mas o seu soldado está desarmado Já está pensando em ser derrotado Olha a pobreza, você pode derrotar E se na vitória, discriminar o rico que só quer te explorar Ah, querida, cadê? O dinheiro é foda, é foda, é foda Ah, querida, cadê? O dinheiro é foda, é foda Porque sou pobre, pobre, bem barré, marré E sou discriminado por viver assim Porque sou pobre, pobre, bem barré, marré E sou discriminado por viver assim Porque sou pobre, pobre